Meus amigos, o que vocês tão fazendo? Bruno! Dava como se eu fosse um repórter. Vai. Eu e eu aviso ali. Eu e eu aviso aqui. Eu vejo... Mar. E fundo pra caçamba. E fundo. Mano, a gente vai descer uma tirolesa agora, rapaziada. Vai, vai, Léo, vai. Vamos, vamos. Ai, meu Deus. Vai, Lali, ceguei vocês! Corre, Lali, ceguei vocês! Vai, Lali, ceguei vocês! Mano, que bagulho louco, rapaziada. Nossa, arrebentar, Márcio. Nossa, Márcio. Você é louco, Márcio. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan. Vai, Renan, vai, Renan. Nossa, mano, que louco. Renan, que bagulho louco é esse, mano? Vai, Tiago. 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 Rapaziada. Eu fui o primeiro. Mano, você foi o primeiro. Vai tirar o... A virgindade do brinquedo? Foi, foi. Nossa, Renan. Na moral, mano. Vai colete. Joga o colete lá, cara. Vai, Tiagão. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Vai, Tiago. Ai, Tiago foi. Ai, meu Deus. Tiago, Tiago. Tiago do céu. Rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo, mano. Hoje eu vou... Mano, eu tenho esse bagulho aqui muito louco. Como é o nome? Tá com a mão? Tiroleza. Tiroleza com a mão. Mano, vai muito liso. Ai, meu Deus. Vai, Leo. Vai, Leo. Vai, Leo. Ai, tô com medo. Vai, Leo. 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 Que sensacional, Bruno. Mano, eu tenho que ir correndo pra pegar o celular pra você descer, Bruno. Vai, moleque. Segura. Dá um mortal. Tiago, é incrível. Mano, é legal. Eu tô me sentindo numa série de... Vai, Bruno. Bruno. Vai, Bruno. Vai, Tiago. Vou tentar o mortal. Vai, bocó. Duvido. O mortal é aquele legal da Kefler. Esse aqui é o desafio impossível de quem tem coragem de descer a tirolesa humana. Não, mas o desafio é quem vira o mortal. Duvido. Vou tentar. Vou tentar aquela que não vai também. Vai, vai, vai. Até. Vai, eu vou ficar aqui, ó. Olha aí, meu Renato, mortal. Vai, Tiago. 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 Pulou. Vai, Tiago. Não deu. Vai, eu quero isso. Não deu. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Mano, você vai. É, tem que tomar cuidado com o postezinho. Tomara com o poste. Vai tirar uma espada. Ai. A Dani não consegue ver nem o que tá na frente dela. Doeu? Doeu. Ah, só um pouquinho. É madeira. É, não vai. Deixa eu soltar a mão de lá. Você tem que soltar a mão em direção do escado. Senão ela passa. Deixa eu ver se eu aguento meu peso. Tá, é. É, claro que aguento. Você não é tão gorda assim, não. Vai, Dani. Vai, Dani. Dani, só segurar e soltar. Juro. Prometo. Segura e solta. Vai, Dani. Vai, vai. Segura. Segura, segura. Segura. Vai. De verdade mesmo. É, eu tô vendo. Não, é um aluno. Ó, mas pode vir mais pra perto. Não, não. Vem, eu quero testar. Vem mais perto, Dani. Não precisa correr tanto. Eu vou soltar, não. Eu vou soltar, não. Eu vou soltar. Vai na ponta. Vai na pontinha. É, não precisa ir tanto, né? É. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. É só soltar e você vai... Eu tô dando um comentário ao meu pedro. Vai sim. Vai sim. Capaz que não. Ó, o Bruno tá gravando, sei lá, ó. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Lá para o seu Instagram, Dani. Vai, Dani. Você quer ver se eu aguenta? É, ó. Eu vou segurar aqui. Vai, vai, vai. Isso. Então vai, vai. Você aguenta, vai. Pode ir. Vai, Dani. Pode ir. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. O Renan encorajou ela? Vou não, vou não. Ah, não, não, Dani. Pensei muito, hein? Não, Dani. Vai lá, eu sei da praia nessa praia. É, vai lá. Então vai. Segura aí, Dani. Rapaziada, eu vou de novo brincar o desafio do Thiago, que é virar um mortal. Virar um mortal, hein, Pimbo. Põe a perna aí pra cima. Vai. Virar um mortal, não. Vai, Pimbo. Vai. Vai. Agora eu vou ir bem rápido, então. Vai. Vai, 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 vai. Vai, mortal. Vai. Sim, não dá. Vai. Voltei, voltei. Vai, Dani. Vai, Dani. Vai, Dani. Eee, sai de piquete, então. Vai, Dani. Ah, Dani. Vai numa vossa. Ah, com as duas mãos. Ô, não. É por trás da corda, Dani. Como assim o Renan vai amassar como segura? Ah, não. Ó, segura e pula, Dani. Mano, vai muito lento. Irmão, você acha que ela vai abrir um mortal ali? Ah, eu tenho que levantar as pernas, Pimbo. É mesmo? Levantar as pernas. Ô, você acha que ela vai abrir um mortal? Eu vou prender as pernas no bagulho ali. Mano, que bagulho louco, mano. Da hora, hein? Você viu virando mortal? Eu vi? Nervoso. Não vi não, mentira. É só pra me tirar a sua empolgação. Mano, que lugar sensacional. Tinha que fazer um deslaencado, hein, Léo. Vai, Dani. Corre, corre, Dani. Vai, Dani. Ô, Dani, eu vou. Dani, eu vou. Você segura na minha cota. Ei, Dani. Eu vou e você segura na minha cota. Vamos. Vai, vai. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. C, forte de dois, nosso. Pode de dois. Pode? É, acaba o gato. Pode. Ele vai sair, mas a gente vai combinar, que ele vai soltar primeiro. Eu vou soltar primeiro. Pode ser, Boquinha? Tá bom. Pegou, né? Desafio de dois. Ô, Dani. Ô, Dani. Eu vou. Você segura na minha cota. Vamos. Você não pescou se ele. Ô, Renan, eu posso ir segurando no cê? Ela falou que pode. Pode? É assim, ó. Um cura por dentro e o outro por fora. Ah, não. Demorou. Vai, eu encerrei. Segura aí, primão. Ô, grava aí, Thiago. Pelo amor de Deus. Ele tá sentindo. Mano do céu. Renato, eu vou segurando. Vamos fazer uma loucura agora. Vamos, Dani. Segura as minhas costas. Vamos lá primeiro. Vou pular os dois juntos, bate a cabeça. Eu pulo primeiro, tá, Renan? Dá um centão que eu vou pular aqui mesmo. Eu vou segurar aqui, ó. Não, você pega por fora, Renato. Isso. Agora dá para os dois juntos. Vamos aí, Bruno. Vamos aí. Vamos em dois aqui, hein? Vamos em dois, hein, irmão. Calma aí, que eu não tô com o pega aqui. Tá bom. Calma aí, eu tô com o pega, viado. Um, dois. Eu pulo primeiro, né? Isso. Um, dois, três, cinco. É assim, Thiago? Tá vendo os dois juntos? Fudeu. Seguro e vai até lá, ó. Tá até ali no meio ali, ó. E você toca. Vai, não pensa. Só vai. Espera. Aê. Solta. Rapaziada, agora é a minha última vez de descer. Todo mundo desceu. Ó. Eu vou fazer uma coisa incrível agora, hein? Ó, tá todo mundo ali, a rapaziada toda. Moça. Moça, você é minha única amiga nesse momento. Você vai ter que gravar o que eu vou fazer de hard core. Tá bom. Tá bom, pode deixar. Ó. Agora eu vou, hein? Agora vai. Eu vou de ponta. Vai. Eu vou pegar a velocidade. Nossa, olha aqui de trás. Nossa, posso subir daqui? Nossa, eu vou correr de tudinho. Vá. Rapaziada, vamos de novo. Bora, bora, bora. Mano isso aqui é muito louco viagem, olha isso aqui, que sensacional mano, olha essa ponte, mano é incrível Mano olha eu to no paraíso velho, que lugar lindo Mano que da hora velho, ó a botinha pulou, bora rapaziada, tirolesa, segurem, foi, 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 que louco, top Meus amigos, agora vou pular com uma gopro, ai meu Deus ai meu meu Deus, pera que eu to aqui calma, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, agora vai, vou correr, ai ai calma Uuuuuuuuuuuuuuuuuu Uuuuuuuuuu Cunhá zi A Dani criou coragem Renan incentivou ela E pulou Renan, você é o cara Pra incentivar as pessoas Ô moço, deixa eu perguntar Agora eu quero fazer uma coisa muito hardcore Eu já fui velocidade Eu já tentei virar um mortal, quase que é de costela Eu quero ir de frente pra cá Posso? Nossa, eu quero tanto isso Alguém quer pular comigo? Quer pular comigo, primo? De frente aqui, encaixado em mim? Vai, tudo bem Ó, eu vou segurar dentro e você segurar toda, tá? Quem é que vai soltar primeiro? Você, primo, você quer se pular Você me desimpede Vem, 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 vem Vem atrás do primo Ô, grava aí, grava aí Se liga, primo, não dá pra pular Eu vou encaixar no terceiro Você vai encaixar em mim que vai soltar primeiro, tá? Então vai Um, dois, três Vem, vem, vem Olha, vem Ah, pula, 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 pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pila, tem que demorar pra pular Que louco, rapaz Olha que louco, já gravou Barião? Que da hora mano, vamos pular de novo? Bora, agora vai ser mais de costas Bora, bora, ô Barião, você aqui viu noizinho, é engraçado né? Achei que ele ia beijar suas peles, mano, na moral velho, você pulou, eu fui até o final da corda O baixo não solta mano, você vai de dois também? Vamos aí, você vai de frente, eu vou de costas Mano, que brincadeira da hora, que lugar bonito, irmão nós dominou hein, massa pra caramba Você quer ir de costas? Você vai de costas ou vai de frente? Não, eu quero ir de costas De costas? Tá bom então, eu vou de frente hein, você vem, não, mais curto, e eu fico mais longo Foi? Foi Tá preparado? É assim? Não, é melhor que assim, eu vou cuidar no fim aqui Tá, mas esse fim nem mais fica assim, eu vou parar lá no fim do que eu falei Eu vou soltar, pode deixar, eu vou soltar primeiro, tá? Tá 1 Vai 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 10 11 12 12 13 12 13 12 13 14 15 15 16 15 16 16 Mano, eu vou deixando esse vídeo por aqui, espero muito que vocês tenham gostado do nosso tirolesa humana. Mano, se você gostou desse vídeo, vai deixando seu like. Valeu, valeu e fui! Tchau!